Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias As regras para acessar redes sociais no ambiente de trabalho Programa Farmácia Popular oferece medicamentos com até 90% de desconto Conheça o livro Causos Amazônicos do jornalista Otávio Pessoa E vamos conhecer o trabalho do ator Cláudio Barros que leva aos palcos a obra de Dalsídio Jurandir Hoje é sexta-feira, 15 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das redes sociais Ontem falamos aqui que a região norte lidera o número de acessos pelo celular no Brasil Os dados levantam questões sobre a qualidade da conexão e dos conteúdos consultados A utilização das redes sociais é cada vez mais intensa e frequente São diversos tipos de interesses que vão desde profissionais até o entretenimento Em todos os lugares é possível acessar a internet por meio de dados móveis ou pela tecnologia Wi-Fi Mas será que no ambiente de trabalho existem regras para utilizar essas redes? É o que você vai ver na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje Os olhos não param, as informações são inúmeras e filtradas pelos usuários Hoje quase tudo pode ser resolvido pela internet No ambiente de trabalho a conexão é essencial Mas será que o uso é estritamente profissional? Dependendo, no meu caso, por exemplo, como estagiário Às vezes eu não tenho como entrar em contato com o cliente, estagiário de direito E a gente acaba às vezes usando até como uma ferramenta para poder se comunicar Algumas vezes, para ficar atualizado, até porque dentro do próprio ambiente de trabalho A gente tem grupos da própria empresa que a gente se comunica para certas coisas do ambiente, do trabalho E a gente aproveita e dá uma olhada para conversar com os amigos As pessoas mantêm relações umas com as outras pela internet, principalmente através das redes sociais Mas é possível usar essas redes na hora do trabalho? Jane é professora, para ela o uso pode ser complicado Dificilmente Uso sim, quando eu estou na sala dos professores, em sala de aula não Mas é muito comum os alunos utilizarem o celular principalmente Claro que complica, você tira a atenção, você tira a atenção do trabalho Depende, se é uma rede corporativa, onde a empresa tem regras específicas para a utilização dos seus tablets De seus computadores, de seus telefones corporativos exclusivamente para o trabalho Para tais fins devem ser utilizados esses instrumentos eletrônicos Não podem ser utilizados para outras finalidades Porque senão desviam o conteúdo da empresa Mas isso tem que ter uma regra clara de utilização Não há uma lei específica para regulamentar o uso das redes sociais no ambiente de trabalho Mas as empresas podem limitar o acesso no caso de redes corporativas Nesse relacionamento do mundo virtual Que é uma nova realidade do mundo do trabalho Cuja testemunha é a máquina E ali é uma comunicação silenciosa Mas que ao mesmo tempo ela tem uma expansão extraordinária Porque ela envolve todo o pessoal da rede Então há necessidade de a empresa estipular regras claras De como regulamentar a utilização desses instrumentos eletrônicos Isso é uma matéria relacionada ao chamado direito digital O uso indevido das redes sociais no horário de trabalho pode acarretar graves punições A utilização da rede social Ela nunca deve, corporativa, nunca deve ser para finalidade particular Salvo numa necessidade urgente que você não tenha nenhum outro meio E haja autorização imediata do superior hierárquico Você precisa realmente utilizar, o trabalhador precisa realmente utilizar Aquele instrumento naquele momento para uma comunicação imediata Então se ele quebra esta regra que está clara e bem definida Regulamentando esse tipo de relação O que ocorre? Essa regra pode caracterizar a insubordinação e a indisciplina Isso pode levar pela regra da CLT Uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão Não é que seja proibido, mas o uso dessas redes deve ser responsável Não pode atrapalhar a produtividade nem ofender os colegas Se o trabalhador utiliza o WhatsApp dentro daquela rede de amigos Que tem aquelas redes, né? E ali naquela comunicação de rede de amigos Sai um comentário depreciativo a um próprio colega que ele não gosta Ou um comentário depreciativo ao superior hierárquico E isso chega ao conhecimento da empresa Não tenha dúvida que isso, mesmo saindo do seu telefone particular Pode ser já uma ação de indenização por dano moral Então, a utilização desses meios tecnológicos Que a gente não tem como fugir deles Tem que ser com muita responsabilidade Tem que ser com muito profissionalismo Não pode, dentro de uma rede corporativa Ao mandar uma mensagem para um superior hierárquico No final, revelar muita intimidade Tem que ser formal o tratamento Exatamente para dizer, ó Estamos dentro de um ambiente de trabalho respeitoso O Ministério Público Federal está processando Quatro faculdades particulares aqui no Pará Por irregularidades como a cobrança de taxas abusivas Dos alunos e o funcionamento de cursos Sem autorização do Ministério da Educação E de acordo com uma das ações Em uma das faculdades localizadas em Belém Estariam sendo cobradas taxas de R$ 5 e R$ 10 Para emissão de documentos de estudantes de graduação E até R$ 70 para estudantes de pós-graduação A cobrança deverá ser suspensa Segundo o Conselho Nacional de Educação A mensalidade deve custear todos os serviços prestados ao aluno E desde 2011, 18 instituições já foram suspensas no Pará Por oferecerem cursos não autorizados pelo MEC Cerca de 3 mil estudantes procuraram a Agência de Regulação e Controle Dos Serviços Públicos, Arcon, para solicitar a meia passagem intermunicipal E de acordo com o órgão, a procura foi baixa por causa da greve das instituições públicas Encerrou o atendimento para solicitar a meia passagem de estudantes da rede pública Que moram no interior do estado Cerca de 3 mil requerimentos foram feitos na Arcon O que para a agência foi considerado baixo Levando em consideração que a média de requerimentos Geralmente é o dobro do registro atual Para a Arcon Pará, o motivo da pouca procura Foi a greve de algumas instituições públicas nos últimos dias Esta semana foi lançado um projeto Com o objetivo de reduzir a violência no município de Marabá Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado Apontam que nos três primeiros meses deste ano 128 homicídios foram registrados em 15 cidades do sudeste do Pará 49 deles ocorreram em Marabá A iniciativa deverá envolver vários profissionais Em uma ação multidisciplinar para combater a criminalidade O Ministério Público do Estado ajuizou uma ação civil pública Contra o município de Santarém Para garantir a implantação de um abrigo para idosos Em situação de risco ou abandono Tamela Almeida tem mais informações Marcos, segundo o Ministério Público Estadual A ação foi proposta após várias tentativas De firmar um ajuste de conduta com a Prefeitura de Santarém Um procedimento administrativo instaurado na promotoria Apurou várias denúncias envolvendo os idosos Que estão cada vez mais crescentes A ação do MPE estabeleceu um prazo de 30 dias Para que a Prefeitura providencie um abrigo provisório Para esses idosos Em caso de descumprimento, a ação A multa será de 10 mil reais por dia Tamela Almeida, Faro Nazaré Notícias E ainda falando sobre o Ministério Público do Pará Que recomendou ao município de Marabá A mudança de nome em 21 escolas Que homenageiam políticos e autoridades ainda vivas O prazo dado pelo MPE para a mudança Terminou ontem, mas foi prorrogado por mais 30 dias E de acordo com uma lei federal É proibido em todo o território nacional Atribuir o nome de pessoas vivas a bens públicos E agora vamos falar de saúde Pessoas que precisam tomar remédios regularmente Estão sempre à procura de preços mais baratos Uma das alternativas é comprar na Farmácia Popular Um programa do Ministério da Saúde Que existe em Belém desde 2009 E oferta medicamentos com até 90% de desconto O programa Farmácia Popular do Brasil Foi criado pelo governo federal Com o intuito de ampliar o acesso da população A medicamentos mais em conta Nas farmácias populares Estão disponíveis medicamentos Para os mais variados problemas de saúde Inclusive a gratuidade de remédios Para pacientes que tenham diabetes Hipertensão ou asma A importância desse programa é que Vem viabilizar uma melhora Para a população mais carente da periferia E também desafogar o atendimento Nas unidades de saúde Enquanto que, por exemplo, na unidade de saúde O paciente vai com a receita E pega o medicamento apenas para um mês Enquanto que na farmácia popular Essa receita dele vale para quatro meses Então desafoga o atendimento dos médicos Na unidade de saúde Todo paciente que deseja adquirir algum remédio Nas farmácias populares Devem seguir alguns critérios O paciente para se habilitar A pegar a medicação gratuita Ele tem que comparecer aqui A pessoa mesmo, a proprietária da receita Tem que comparecer Menino do CPF, identidade E a receita atualizada Com o nome da pessoa, tudo certinho Em Belém, há oito farmácias populares Sendo duas no distrito de Mosqueiro E uma em Coraci Segundo este farmacêutico A divulgação do programa da farmácia popular Deve ser expandida Na minha opinião Eu acho que ainda deveria ter Uma divulgação melhor Porque tem pessoas que chegam Eu não sabia que a farmácia era aqui E tal E a gente orienta Para elas passarem Para outros pacientes Então assim Muitas pessoas também confundem A farmácia do trabalhador Com a farmácia popular do Brasil Então isso aí A farmácia popular do Brasil Ela tem o logotipo do Ministério da Saúde E é totalmente voltada para o atendimento Do povo carente Porque os medicamentos são Praticamente 90% De uma farmácia privada Quem utiliza a farmácia popular Para a compra dos seus medicamentos Gosta do serviço Porque eu acho o medicamento bom E mais barato Esse é o mefrazol Que eu tomo gastrite Na farmácia Outra farmácia é muito caro E aqui eu compro bem mais barato A Associação Brasileira de Transplantes de Órgão Divulgou Aliás, de órgãos Divulgou Que houve queda No número de doadores De órgãos no Brasil No primeiro trimestre do ano A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos Registrou uma queda de 1,4% Na notificação de possíveis doadores de órgãos E 1% no número de doadores efetivos Os transplantes renais foram os que mais sofreram queda Registrando um número negativo de quase 8% Na comparação feita com o mesmo período de 2014 Quando os números de doações de órgãos eram satisfatórios As doações renderam 1.862 transplantes de órgãos 7.853 transplantes de tecidos E 433 transplantes de medula óssea E ainda falando de saúde Um surto do vírus chikungunya Está preocupando o Ministério da Saúde O vírus chikungunya já afeta quase 2 mil pessoas Em todo o país desde setembro de 2014 O vírus veio do exterior E é transmitido pelo Aedes aegypti Tem quase os mesmos sintomas da dengue A doença pode ser adquirida dentro do estado Ou município em que se reside Ou então trazida de outros estados ou municípios De janeiro até abril dos casos registrados 1.935 foram adquiridos na região Os outros 40 são importados Apenas 3 casos registrados no Amapá Ainda não tiveram origem reconhecida Quando somados os anos de 2014 e 2015 A doença atingiu 4.987 pessoas Mas dados do Ministério da Saúde Registraram um número menor Igual a 4.461 casos O Ministério da Saúde não descartou A ideia de surto no país Porque os brasileiros não possuem anticorpos Contra a doença E agora você acompanha a previsão do tempo Para este final de semana na Amazônia No município de Óbidos, sudoeste do Pará O tempo será de pouco sol pela manhã E pancadas de chuva à tarde Temperatura mínima de 22 graus E máxima de 30 graus Em Paragumina e sudeste paraense O tempo será nublado com chuvas De curta duração pela tarde A temperatura mínima será de 23 graus E a máxima de 33 E na capital paraense O dia será parcialmente nublado Com pancadas de chuva em áreas isoladas A temperatura mínima será de 24 graus E a máxima de 34 No dia 19 de maio Será comemorado o Dia do Defensor Público Uma programação com várias atividades e serviços Foi preparada para celebrar a data Ação Cidadania na Praça Quem tem os detalhes é Tamila Almeida Marcos, a Ação Cidadania na Praça Realiza vários serviços Como a emissão de documentos Atendimento jurídico e de saúde Corte de cabelo Doação de sangue Entre outros serviços para a população paraense A ação acontece neste sábado dia 16 No horário de 8 às 14 horas Na Praça Batista Campos Tamila Almeida Para o Nazaré Notícias Os professores da Rede Estadual de Ensino do Pará Desocuparam na noite de ontem O prédio do Centro Integrado de Governo Aqui em Belém A desocupação foi decidida em assembleia Realizada no início da noite Após receberem do governo Um ofício com uma nova proposta de negociação E segundo o Sindicato dos Professores A greve da categoria deve continuar Até que sejam esclarecidos Alguns pontos da proposta E você acompanha ainda nesta edição Conheça o livro Causos Amazônicos Do jornalista Otávio Pessoa E vamos conhecer o trabalho do ator Cláudio Barros Que eleva aos palcos a obra de Dalcídio Jurandir Voltamos com o Nazaré Notícias Falando do imaginário amazônico Histórias do cotidiano popular da nossa região Foram contadas no livro Causos Amazônicos Do jornalista Otávio Pessoa O livro reúne crônicas publicadas na internet E em jornais aqui do Pará Marcos, os Causos Amazônicos Estão na segunda edição A primeira edição do livro do Otávio Pessoa Foi totalmente esgotada aqui das livrarias de Belém De toda a região norte Eu estou aqui com o autor para ele dar todos os detalhes para a gente Eu acho que, Otávio, de início É importante a gente esclarecer Para quem não conhece O que são esses Causos Amazônicos? Causos Amazônicos São histórias que eu vivenciei ou que eu ouvi falar ao longo das minhas andanças pela Amazônia E praticamente e principalmente na minha cidade, Parintins Amazonas Essas histórias eu contava nas nossas reuniões de colegas Quando a gente estava tomando uma cerveja e tal E o pessoal dizia, olha, tu tens que escrever isto Agora, Otávio, a gente sabe que a cultura regional da Amazônia Ela traz muitas particularidades como qualquer outra cultura Mas para que essa cultura seja levada para o mundo inteiro Você adaptou essa linguagem ou, na verdade, trouxe uma espécie de glossário Para que o leitor possa compreender Sim, com certeza Até porque, realmente, o que eu abordo no livro são, nas crônicas São os valores, as crendices Enfim, o imaginário amazônico E, logicamente, utilizando os termos que o homem simples do interior utiliza Inclusive a estrutura frasal A estrutura das frases Que eu faço questão de escrevê-las como o caboclo fala O livro reúne 27 crônicas que foram publicadas em mídias sociais Durante sua carreira, em seu blog particular Como é que foi feita essa escolha desses 27? Porque eles foram contemplados para entrar no livro Olha, na realidade, eu fiz inserir na primeira edição Todas as crônicas que eu já havia escrito Inclusive com uma particularidade Como eu disse, eu já escrevia antes Inclusive eu tinha quatro ou cinco crônicas Que não são rigorosamente amazônicas Mas eu fiz questão de inseri-las no livro Porque mesmo nessas crônicas Digamos assim, que não são essencialmente amazônicas Mas prevalece o meu estilo Que, como o professor Oswaldo Coimbra Na primeira edição, evidenciou Que se caracteriza por um humor fino E uma certa dose de irreverência Para a gente finalizar, Otávio Para a gente despertar também essa curiosidade Para que todos possam conhecer esses causos amazônicos Conta para a gente uma dessas crônicas que estão no livro Olha, uma dessas crônicas Deixa eu ver aquela O curumim que arrotou um trovão A história é a seguinte Estava aquela molecada jogando futebol Com pés descalços, chutando uma bola de seringa Quando de repente estourou um trovão Caiu um toró desses torós amazônicos E o moleque que estava mastigando um caroço de cupuaçu Se sufocou Então, vejam, são coisas dessa natureza Que você encontra no livro Causos Amazônicos Mas você encontra coisas do Marajó Você encontra coisas lá do Alto Amazonas Quer dizer, causos Encontra histórias ocorridas no Marajó E lá no Alto Madeira Tá certo, Otávio Eu agradeço pela tua entrevista Se você quiser conferir mais contos amazônicos Do escritor Otávio Pessoa Basta acessar o blog dele O livro pode ser encontrado aí Nas principais livrarias de Belém Marcos, agora eu volto aí no estúdio É com você A campanha nacional de vacinação contra a gripe Está sendo realizada em todo o Brasil Em Santarém, no oeste do Pará E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde A vacina é oferecida em 114 postos E em unidades volantes Nas áreas urbanas e em rios do município O atendimento acontece das 8 da manhã Até as 5 da tarde A vacina garante imunidade Contra três tipos de vírus da gripe E deve ser aplicada anualmente Devem se vacinar idosos acima de 60 anos Crianças até os 5 anos Gestantes indígenas e trabalhadores da área da saúde As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Devem iniciar ainda este mês Este ano haverá novas regras As provas do Enem serão mais cedo este ano O Ministério da Educação confirmou também Que o valor da taxa de pagamento para fazer a prova aumentou As inscrições começam no dia 25 de março E encerram em 5 de junho O edital contendo todas as informações necessárias para a prova Sairá na próxima segunda-feira, dia 18 de maio Com as mudanças nas regras O candidato não poderá usar o mesmo e-mail Para fazer mais de uma inscrição De acordo com o Ministério da Educação São esperadas mais de 9 milhões de inscrições este ano Uma operação do Detran autuou mais de 60 motociclistas Nos municípios de Ananindeua e Marituba Na região metropolitana de Belém A operação Duas Rodas do Departamento de Trânsito do Pará Que aconteceu nos municípios de Marituba e Ananindeua Resultou na apreensão de 20 motocicletas E a aplicação de 66 multas a condutores de motos Também foram recolhidos 3 certificados de registros de veículos As motocicletas apreendidas passarão por uma vistoria veicular Do Departamento de Trânsito Os condutores que tiveram os veículos apreendidos Têm até 90 dias para fazer a retirada Segundo o Detran, outra operação será realizada Até o final de semana na região metropolitana de Belém As células-tronco são utilizadas no tratamento de várias doenças Podem fazer parte, inclusive, de tratamentos de leucemia, por exemplo Uma das fontes desse tipo de célula é o cordão umbilical e o placentário Que liga a mãe ao bebê No Pará, o Hemopa é a instituição responsável pela coleta desse material Nossa equipe foi conhecer como funciona esse trabalho Em uma nova unidade do Hemocentro Inaugurada no Hospital Abelardo Santos, em Icoraci A região norte é a única que tem um banco de sangue de cordão umbilical e placentário E está localizado no Hemopa A coleta do sangue de cordão é realizada logo após o parto Com autorização das mães, que precisam seguir alguns critérios Para ser doadora de sangue de cordão, a mãe precisa ter mais de 18 anos Ter uma gestação com mais de 38 semanas Bolsa rota, rompida, menos de 18 horas Não ter nenhum processo infeccioso Ter uma gestação saudável E ter, no mínimo, duas consultas de pré-natal O sangue sai da unidade coletora e vai para o Hemopa Passar por vários exames E após toda a análise, a bolsa é disponibilizada para o transplante As enfermeiras da coleta fazem uma triagem das mães que estão aptas a serem doadoras E a partir daí elas vão até essas mães e explicam a importância do sangue de cordão Explicam o processo Mostram, se jacam se elas têm a documentação E a partir daí elas aguardam a evolução do parto Após o parto é feita a coleta do sangue de cordão E essa bolsa vem para cá para o Hemopa Que vai ser avaliada aqui no laboratório Se ela passa nos pré-requisitos para ser processada Quantidade de célula, volume E aí nós vamos então processar Para concentrar as células de interesse A partir daí nós fazemos uma nova contagem Que para congelar é preciso ter um número de células mínimo Então nós fazemos uma recontagem Se a bolsa alcançar esse número de células mínimo Ela é congelada Ela é preservada e colocada no nitrogênio líquido O Hemopa tem cerca de 690 bolsas coletadas Destas, mais de 490 estão disponíveis para os pacientes Que precisam do transplante e que sejam compatíveis Para ajudar no tratamento de pessoas com anemia falciforme Leucemia ou aplasia medular O Hemopa realiza desde 2011 A coleta do sangue do cordão umbilical Que desde esse mês ganhou mais uma unidade Para aumentar na coleta de sangue Então esse novo posto de coleta Que foi aberto no Abelardo Santos Ele vai trazer Vai aumentar o nosso número de unidades Vai trazer variabilidade genética Que é uma nova população que vai estar sendo doadora E lá por ser uma maternidade que não é de alto risco Ela vai trazer bastante unidades novas Vai aumentar bastante, consideravelmente O nosso número de unidades O sangue de cordão é utilizado Para tratamento de pacientes com leucemia Ele é utilizado também Para alguns casos de doença falciforme E também para aplasia Outras doenças sanguíneas Mas sempre ligadas ao sangue E é uma fonte de células-tronco Assim como a medula óssea Uma proposta de lei Que deve atender servidores públicos Com deficiência está em tramitação Na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá A Comissão de Constituição e Justiça Da Assembleia Legislativa do Amapá Está com o projeto de lei Para reduzir a jornada de trabalho Dos servidores públicos portadores de deficiência Em 50% Se a proposta for aceita Não afetará o salário do funcionário A proposta de lei foi enviada Para a Assembleia na terça-feira E tramita na comissão do órgão Com caráter ordinário A iniciativa modifica pontos Da lei 66 de 1993 Sobre o regime jurídico do servidor público E inclui mais 5 novos artigos à redação A proposta irá incluir servidores casados Companheiros, pais Ou responsável legal da pessoa com deficiência Citada na iniciativa O servidor deverá comprovar a carência Sob laudo médico Só uma informação O projeto de lei está sendo tramitado Na Assembleia Legislativa do Amapá E não do Pará Como havíamos falado Nesta semana o Tribunal de Justiça Promove a 5ª edição da Semana de Conciliação Fiscal Para atender cidadãos e empresas Com débitos tributários pendentes Quem tem os detalhes é Tamila Almeida Marcos, serão duas semanas de conciliação fiscal E para falar sobre isso Está aqui ao meu lado Ked Malira Que é juíza titular da primeira vara de execução fiscal E também coordenadora da semana Doutora, queria que a senhora me explicasse O que é essa semana de conciliação? A semana de conciliação fiscal visa oportunizar os devedores De tributos como IPTU, ISS, TLPL A oportunidade de regularizar sua situação fiscal Pagando a dívida de forma parcelada E com desconto de até 90% em juros e multa Certo, agora quais são os serviços oferecidos aqui? Quem pode participar e os documentos que tem que trazer? Quem estiver com processo de execução fiscal Nas varas de fazenda, primeira e segunda vara de execução fiscal Devem comparecer no Fórum Civil de Belém Terceiro andar, sala 311 E trazer documentos de identidade, CPF e comprovante de residência Para fazer o seu agendamento e participar da audiência de conciliação Agora essa é a quinta edição, né? Então, queria saber qual é a expectativa do Fórum Para realizar essas audiências É a nossa quinta edição da semana de conciliação fiscal Com muito sucesso E nós temos uma expectativa de atendimento de 1.200 pessoas E realização de 1.200 audiências até o dia 22 de maio Tá certo, então obrigada doutora pelas suas informações Lembrando que a semana de conciliação fiscal vai até o dia 22 de maio Marcos, é com você E ainda em homenagem às mães O Instituto Maestro Wilson Fonseca Realiza neste domingo Um recital no auditório da Casa da Cultura em Santarém No oeste do Pará O evento contará com a presença de música Aliás, com apresentações De música, dança e teatro E de acordo com a organização 500 alunos do Instituto estão envolvidos no recital A apresentação acontece às 9 da manhã E a entrada é gratuita Em comemoração aos 15 anos da Estação das Docas O balé folclórico da Amazônia fará apresentação do espetáculo Dançares Amazônicos no local Hoje, a partir das 18h, a entrada é franca Experto agente de negócios e amigos malucos tentam ajudar dois cantores de ópera a chegar ao sucesso Essa é a história contada no filme Uma Noite na Ópera Exibido no Cine Fibra neste sábado às 19h A entrada é franca No domingo tem Mostra Miragens Um trabalho feito nas ações educativas do Sesc Boulevard Que mostra todas as técnicas e processos da fotografia A exposição está na Estação das Docas no Armazém Gastronômico A visitação é de 10h às 22h A entrada é franca Foi homologada pelo prefeito Zenaldo Coutinho a nova tarifa do transporte público urbano Ela será de 2,70 e começa a valer a partir da zero hora deste sábado, dia 16 de maio Uma das obras do romancista paraense Dalsídio Jurandir Volta aos palcos de Belém no Sesc Boulevard neste final de semana O romance Marajó virou o espetáculo de teatro Solo de Marajó Que será encenado pelo ator Cláudio Barros Ele é o nosso convidado no bate-papo cultural de hoje Retratar a obra do escritor paraense Dalsídio Jurandir É o objetivo do espetáculo Solo de Marajó E quem está aqui ao meu lado para falar sobre ele é o ator Cláudio Barros Cláudio, obrigado por conversar conosco Primeiro eu queria saber de ti, como é que surgiu o interesse de atuar no teatro? Bem, essa pergunta a gente vai ter que falar de tempo É muito tempo dedicado ao teatro São 38 anos fazendo teatro em Belém Eu comecei em 1976 no grupo de teatro do Sesc Olha que coincidência E de lá para cá eu já passei por várias companhias Fui ator do grupo Experiência Sou um dos atores fundadores do grupo Cuíra Já passei pelo Sena Aberta Passei pela Trupe Mínima de Teatro de São Paulo E agora eu sou ator do Usina Contemporânea de Teatro Que desenvolve um trabalho de pesquisa Que eu tenho muito interesse Tenho um olhar sensível sobre o trabalho do Usina Já que é um grupo que já existe há muito tempo E quando eu fiquei um sem grupo Uma pessoa sem grupo Eu me aproximei do Alberto Que é diretor do Usina E diretor desse espetáculo E a gente começou a desenvolver um trabalho de pesquisa Que resultou no solo de Marajó Atrás do que lhe sobrou Calilo Um sírio que andava pela região comprando ouro roubado Vez em quando parecia e fazia proposta Seu Tenor Lhe dou em mercadoria o valor do seu sítio Faça o negócio Não, seu Calilo Eu não quero não Queira, homem É de herança, seu Calilo O meu pai estimava muito essa terra Agora, Cláudio, sobre o espetáculo É apresentar obras do Dalsídio Jurandir Como é que ele foi pensado? Como é que surgiu a ideia de fazer esse espetáculo? Esse espetáculo é inspirado no segundo romance Escrito pelo Dalsídio Que chama Marajó Na hora de escolher o Marajó Para transformar em teatro Teve um elemento da minha história de vida pessoal Que era o livro que meu avô lia para mim quando eu era criança Quando, enfim, ele queria que eu ficasse quieto Ele me botava numa rede e lia esse livro Então na hora de escolher o autor e a obra Eu fui meio que, num primeiro momento Por essa veia, assim, emocional Assim, ah, é um livro que tem uma relação com a minha infância Não se deve abrir a caixinha Porque, senão, a lua foge com a outra O mundo fica sem luar Porque a lua que está nos alumiando agora Está por causa da outra, da caixinha São companheiras Abrindo, as duas vão embora Agora, uma curiosidade é que você atua sozinho no espetáculo, né? Por quê? É uma escolha, assim O teatro você tem essa oportunidade de ter múltiplas escolhas Você pode fazer com um elenco de 20 Mas também pode fazer sozinho Então, como era um interesse muito meu e do Alberto Desenvolver essa pesquisa de um ator solitário E estávamos falando exatamente do universo de personagens da obra Que estão ilhados no seu destino, numa ilha E dali ficam isolados na sua própria história Dentro da ilha do Marajó A gente fez essa opção de ter um ator também solitário Ilhado no seu destino de ser ator Contando histórias do Dalsídio Parecia tão perto da terra Tão viva Como uma menina que viesse cair em cima de Missunga Cair na palma da sua mão Mas Missunga queria a lua da caixinha de fósforos Que Guita gostava sempre de esconder dentro de um sapato velho Agora aqui em Belém o espetáculo acontece nesse final de semana E é gratuito, né? Então eu queria que você fizesse o convite para o nosso estado de espectadores Para comparecerem aqui na peça Então, quero aproveitar esse espaço que a TV Nazaré está nos dando Para convidar todos vocês aí que estão em casa Para virem aqui no Sesc Boulevard Que fica na Castilho França em frente à Estação das Docas Para assistir o espetáculo Solo de Marajó Do grupo Zina Contemporânea de Teatro Que estreou ontem Fica até amanhã, sábado, às 19h Então, levanta daí e venha assistir o espetáculo E se você gostou deste bate-papo cultural E das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias É só acessar o portal Nazaré Ou a nossa página no Facebook A todos um excelente final de semana E até segunda-feira Enquanto isso Num berreiro Missunga correu para contar para sua mãe, a dona Branca Ou será que era para a madrasta dele, a dona Hermelinda Não, não Era para a dona Branca mesmo Ela ainda estava viva Mãe É a ruindade da Gita Ela não quer me mostrar a lua Eu quero a lua, mãe Pede para ela, mãe Pede Mas onde está esta lua, meu filho? Ela tem ali, ó Dentro de uma caixinha de fósforos Pede para ela, mãe Pede Faz mal abrir a caixinha, Missunga Eu já te disse Eras Gita Levou um minuto com um dedinho na boca E resolveu Resolviu